Preta da cor do pecado, meu, certo eu estou errado Hipnantiza com seu rebolado o sonho de um favelado Dono, não, 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 preta você tem o dom Rebola a ideia Meu Deus do céu Se a BDA fosse domingo de manhã, nunca que eu ia acordar pra assistir, velho Boa noite, Batalha da Odia Se está suave Toma, 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 toma Toma, 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 Toma viva Vou, 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 vou... Vou, vou, vou. Ab... Ei, então pode pá, então pode pá Mais, mas, mas tá Me mandou que sempre apanha porque aqui só fazendo coisasلك Você é MC de piadinha, eu sou o que vem pra visitar a cultura Então você volta, sabe mano que aqui você dá bala Vou preençar o globo do Mac pra ver se abafa a merda que cê fala Então é bom você já voltar, sabe mano que você vai perder Pois na batalha boa mano, sabe que aqui já não vai ressuscitar Mas tá ligado o maluco e a rima agora vai na sua boringa Chama o Batman, vai fazer eles e eu te mato porque sou coringa Então já volta, tô até perdendo o ar pra matar esse cuzão Mas sabe mano que eu faço rima boa de improvisação Eu tô até respirando assim por causa do cigarro Fopar rima merda não comece, então me chama de Flo Malboro Porque hoje eu te mato aliviando seu estresse E aí o Mike? E aí, tá suave o áudio? Tá suave o áudio, MP3? A culpa é do Malboro, o Mike que executa Outro MC fraco, mano, que vai usar o seu vício como uma desculpa Vai que te mata no trap, ou te mata no boom bap Não importa nem meu mano porque agora eu vou matar o moleque Você falou do globo do Mike, mano, verso agora que some Só que com essa toca ele tá aparecendo até o microfone Você falou de piadinha no improvisado Foi com a minha piadinha que eu fui representar esse P.I.O. do estado Ei, namorão mano, fazendo freestyle, esse que é o proceder Fazendo piada ou rimar boa, respeito, é eu que represento você Ei, namorão, agora tio, o verso que consome Quando você tiver essa oportunidade, você vai lá e faz o seu nome É isso rapaziada Barulho, barulho, somente para quem gostou da rima dos drugs Barulho, barulho para Mike Mike 1x0, terminou volta E aí, Duda E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver Pode parar, ei, pode parar, ei, ei, ei Doc sabe porque agora vai ser o seu fim Você falou que é um coringa mais fraco que um pinguim Aê, freestyle eu vou improvisar Todo encolhido, esse né que é o pinguim da banda, Gascar Aê, na moral, tá de toca E rico, mano, tira uma bola da boca Aê, antes de rimar Por esse freestyle, você sabe, mano, que você vai engasgar Falou de pinguim, de gelo, execute Ele é mais sumido que os caras do Ice Gute Aê, sinceramente, você não vai fazendo um freestyle agora, você não é eficaz Meu mano, você não tá nice Ice Gute, cheio de gelo, mas agora é chega de falar de ice 35 minutos, nox Aê, esse maluco tá me xingando Eu vou tomar uma rapaziada Aê, aê, esse maluco tá me tirando Aê, aê, aê Eu saí de São Paulo pra representar você 2019 é fácil, que merda, apaga cachê Aê, com ideologia ninguém sai Entende que eu faço freestyle que já decai Eu ouço um pinguim, esse é o repertório Eu te mato e o convosco vai fazer o relatório Aê, entende que aqui cê é cruzão Cê perde a rima que é de improvisação Cê acha que é bom, já se curva Te mandava as cara, eu sou um leão Então não encosta na minha juba Aê, entende que aqui é amassador Na batalha, mano, seu freestyle é fracassador Representou ao nacional, então pode pá Entende que eu faço freestyle que é de verdade Quando você for representar eles vão dar risada Quando eu for representar vão sentir representatividade Uoooooo Cê viu esse delay aí? Peraí, eu acho que eu não ouvi direito rapaziada Eu não ouvi direito O que que vocês querem? Peraí, fala de novo Cê viu esse delay aí? Tô tipo aqueles tiozinhos bravos, tá ligado? Vai caralho, vai Calma que meu talho Tox começa Joga a mão pra cima geral Você vai começar geral e joga a mão pro alto, hein? Sem maldade Vamo lá E pra matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Saque! Vem geral bem Uou, 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 uou Aê, aê, aê Só pode pá É piadinha, né? Ah! Sabe por que eu não faço rir? Sou breve Pra mim engraçado é circo pegar folha e pagar chute greve Aê! Entende que aqui cê é cuzão Cê perde porque rima boa improvisação Na moral eu acho, mano, que você é louco Engraçado por cê é o circo Pega fogo Só que meu mano, essa que é a esperança Se o circo pega fogo acaba a alegria das crianças Aê, a alegria das crianças pode pá Sabe que o verso agora sai da van Acaba a alegria das crianças Aí o mic fica triste sem visualização O Instagram Na moral, fazendo um freestyle eu vou rimando agora no instrumental Eu faço verso avassaladores Três anos no anonimato Só tinha 500 seguidores Aê, 500 seguidores pode pá Entende que eu faço o que agora é estranho Cê faz rima pra encher o seu Instagram Eu falo pra encher a barriga da minha mãe Eu também Na destreza Fazendo um freestyle rima que é de natureza Eu sou o mic Pouco hype, muito rima Descobri que o hype coloca comida na minha mesa Aê, essa é a diferença no free Quando se trata de MC Eu e você Sabe qual que é a diferença Eu vim direto do trampo Cê tá fazendo like no QG Na moral, não compromisso Se eu não vim do trampo Porque hoje em dia eu tô vivendo disso Aê, na moral Vai além E eu vou ser feliz quando cê conseguir também Uou Barulho pra essa batalha Aê, família Barulho pra essa batalha Cê é louco, batalha sinistra Cê é louco Vamo lá, por hora em de rima Barulho para as rimas de DOCS Mike Mike passando pra lá pra próxima fase Palmas pros DOCS aí Que é pra... Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribui